Amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra fazer um unboxing... Ah, não é isso. Pra fazer um unboxing, não. Pra mostrar pra vocês a minha coleção de livros e revistas da Britney, que eu acho que eu nunca mostrei aqui, na verdade. Eu tenho quase certeza que eu já mostrei algumas coisas separadas, tipo assim, as revistas... a coleção de revistas da Rolling Stones e uns livros separados. Acho que eu não cheguei a mostrar tudo, não. Então, eu resolvi separar um vídeo pra mostrar tudo pra vocês de uma vez. E também só pra falar que o próximo vídeo que eu vou postar pra vocês vai ser a minha wishlist atualizada. E eu fiquei muito feliz de fazer, bem empolgada de fazer a wishlist, porque eu encontrei alguns produtos, algumas fotos desses produtos originais, assim, de outros colecionadores. Então, eu pude ver a foto real deles, apesar de ter ficado com muita vontade, né, daquela... ai, daquela vontade de falar, ai, que vontade... assim, ai, que queria ter, né, queria que eu também tivesse. Mas foi legal poder ver ele real, do que só aquelas fotos genéricas mesmo, que era uma boa parte dos itens que eu tinha vontade de... que eu tenho vontade de ter, que eu encontrei pra... e que mostrei pra vocês nos vídeos anteriores. Então, fazer essa... o wishlist atualizado foi muito divertido, foi bem bacana. E, é... em relação ao microfone. Eu comprei o microfone, mas eu acho... eu tô tendo uns problemas aqui pra mexer com ele, que é ou burrice da minha parte, ou... manota da minha parte. Só tentando descobrir qual que é. Então, esse vídeo tá sem microfone, e... eu espero que os próximos vídeos que eu vou fazer, eu já consigo ter resolvido o problema. De toda forma, é igual eu tô falando. Se não é burrice, é má... é má nota da minha parte. Mas, enfim... saibam que eu tô tentando resolver. É isso. Então, vamos lá. Bom, eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu tô com três caixas da Britney. Essa aqui, que eu coloco livros, é... revistas, algumas outras coisinhas, e... os perfumes... é... só as embalagens de perfume. Os perfumes mesmos eu coloco em outra... em outra parte da casa. E eu tenho mais umas outras duas caixas, que são singles e CDs, e mini singles, CDs promocionais, que não cabem na minha estante, ali, ó. Porque, como vocês podem notar, a estante já tá cheia. Não cabe mais. Eu já falei várias vezes aqui, vou repetir. Até final do ano, eu quero fazer mais uma estante pra colocar aqui... pra tirar os CDs e singles que estão... nas duas caixas, e passar... pras duas novas estantes. Então, eu tenho esse planejamento... pra até final do ano eu conseguir isso. Por enquanto, eu vou colocando nessas caixas aqui. É... Eu não vou mostrar as caixas dos perfumes, se vocês quiserem, eu faço até um vídeo. Mas hoje eu vou mostrar mesmo... é... as revistas e os livros. É... Vou tirar... sem... sem ordem, assim. Não vou colocar em ordem, não. Esse é o Being Britney, que foi lançado... acho que um pouquinho depois da conservadoria, se eu não me engano. É... É... Do Free Britney, na verdade. Ele é um livro ok, não tem nada de mais. É... É bem genérico. E vem algumas fotinhas... que a gente já conhece. Nada de mais. E é realmente bem mais do mesmo. Não tem nada de... de... interessante, assim, não. Esse aqui é o Coloring Book, né? Que é o livro oficial de colorir da Britney. Eu tenho dois, porque um... eu... peguei pra colorir... e o outro eu peguei pra guardar. Claro, né? Que eu, como... uma boa otária, fiz isso. Aí, eu tenho esse aqui, que é o Britney Spears Heart to Heart. Que a Britney escreveu com a Aline. Eu gosto muito desse livro pelo seguinte, porque tem muitos... muitos casos e muitas coisas que a gente não sabe, que a gente só ficou sabendo naturalmente, porque foi a Britney e a Aline que escreveu. Ou seja, a fonte ultra mega segura. Então, pra quem é fã de Britney, é bem legal saber sobre essa parte da... da história da Britney. É muito legal. E, além disso, vem muita foto rara, porque é foto de arquivo pessoal das duas, né? Tanto da parte de quando a Britney era pequena, quanto da parte da adolescência, da família da Britney, do início da carreira. Então, assim, é muito rico. É um material muito bom pra quem é fã e colecionador da Britney. Assim, eu... Eu super indico esse livro aqui. É um dos que eu acho que tem que ter. É bem importante ter. Outro que eu ultra indico e acho que é um dos melhores é esse aqui. Que a Britney escreveu com a Felícia. Que a gente ama. E sabe que ela é uma das pessoas que também amam a Britney genuinamente. Que é a Britney bem, genuinamente. Então, é uma fonte super segura. E a gente tem aqui foto da Britney ao longo da carreira, no backstage. Com algumas... Algumas anotações, né? Da Felícia. E algumas memórias das duas. O que é ainda mais legal. Que deixa o livro ainda mais legal, né? Tipo... Com coisas mais exclusivas. Pra quem é fã dessas coisas. Aqui, as três. A Britney, a Felícia e a Lini. Pra quem gosta dessas coisas. Pra quem é fã dessas coisas, né? De acompanhar a backstage da Britney. Gosta dessa parte de... De saber da... Além da carreira. Além da... É, além da carreira, ó. É bem legal. Eu super indico. E vem uma nostalgia absurda junto. É muito legal esse livro. Muito mesmo. E ele se lê rapidinho, ó. Que são apenas uns... Umas... É... Como é que fala? Umas breves anotações. Tá vendo? É pouca coisa. Se lê num segundo. Muito legal. A Britney com Max Martin, 98. Muito legal. Aí, acho que agora tem as revistas. Deixa eu ver. É... É... Ah, tem uns livros aqui juntos. Mas vamos lá. De revista, eu tenho a Blender. Que é a minha favorita no universo. Vocês já sabem. É... Tem um dos photoshoots mais lindos. É... É uma das que eu mais queria. Na época. E graças a Deus eu consegui. Junto dela. Uma das mais icônicas, né? Que eu também queria muito. Era a Rolling Stones, de 99. Todo mundo sabe o tanto que ela é icônica. E o tanto que ela é rara. Aí, aqui no meio, tem um livro de Crossroads. O Crossroads Diary. Que é bem simplesinho. Mas que também segue essa linha de coisa... É... Exclusiva. Que tem... Fotos... É... De backstage, né? Aqui, ó. Durante o filme. É tipo um diariozinho da Britney, né? É bem bonitinho. É simplesinho de ler. E a Felícia também escreveu junto. O que é bem legal, né? Felícia é sempre aí. Aí, eu tenho essa atrevida que eu ganhei da minha prima, na época. E eu ganhei esse livro de bônus, de brinde. Pra uma compra que eu fiz tem muito tempo, que eu nem lembro. Mas é não oficial, ó. Fanguide Unofficial. Ele é mais... O que é legal nele... É que ele é recheado de fotos mesmo. Não é oficial, mas é... Recheado de foto. É igual era naquela época, né? Sempre saía biografia, revista não autorizada. Que a gente tinha e colecionava. Aí tem bastante coisa mesmo. Ah, e os sites. Pra quem é velho, vai lembrar disso aqui, igual eu. Vai lembrar dos sites. Ai, gente. Nossa, que... Que nostalgia. Olha só. Os sites aqui. Britney.com Aqui no Brasil, eu gostava do Britney Spears.com.br Do ex-britney.com Do BBR, que era Britney.com.br Gostava do Britney Now. Ai, não. Muita nostalgia quando eu fico vendo essas revistas. E livros. Ai, tem também a revista Woman's Health. Eu nem lembrava que eu tinha essa revista. Misericórdia. Ela tá linda nela, né? Tem a Bazar, que eu acho que todo mundo tem que ter uma revista da Britney Grávida. Que eu acho que foi uma das partes mais importantes da vida dela. Eu acho que é necessário. Eu gosto dessa, porque ela tá com esse cabelão preto. Acho linda. Aí... Além dessa... Tem uma Capricho Perdida, que eu ganhei de uma colega na faculdade. Aí, algumas que eu ganhei de brinde. De coisas que eu comprei. Essa aqui, que vem com pôster. Essa Bravo, também. Que é antiga, até. Essa Rolling Stones do México. Eu amo. Acho essa capa icônica. Maravilhosa. Eu gostei que eles colocaram esse fundo rosa. Ficou, assim, lindo. A Alt também, eu fiz questão de comprar. Achei lindo esse photoshoot da Britney. Linda demais. Aí tem as Rolling Stones, né? As Rolling Stones americanas. Eu consegui todas. Essa é linda. Vem com um pôster gigantesco. Aqui, né? Eu só não vou abrir, porque é imenso. Mas vocês já conhecem. Com essa... A primeira parte do pôster é essa, né? E a outra é a da foto icônica de 99. Que é essa aqui, ó. Eu não vou abrir, porque é realmente muito grande. Mas vocês sabem qual que é. Aí, além disso... Tem essas duas Life Story. Que na época eu lembro que eu amava. Porque é, tipo, era uma revista inteira, recheada de foto. Tipo, a revista é completamente da Britney. Capa e contra capa. Por dentro também. É só... É só coisa dela. Não tem... Nada além... Além de coisas dela. E como na época a gente só tinha acesso a... Fotos por computador. A gente tinha que imprimir, né? Pra ter a foto. E mesmo assim... A gente achava... Não todas as fotos na internet. Muita coisa a gente tinha que realmente comprar a revista pra ter a foto. Então, quando vinha... Uma revista inteira com esse tanto de foto. Era, tipo assim, presente dos deuses, né? Mas não era nada barato. Eu lembro que era 67, 70 reais uma revista dessa. Era bem carinha. E pra fechar... Eu tenho aqui a W. Que é uma das minhas favoritas também. Um dos meus ensaios favoritos. Porque eu acho que é um dos ensaios mais diferentes que a Britney fez. Na carreira dela. Eu nunca esperaria ver a Britney assim. Então, quando saiu em 2003, eu fiquei abismada. Tanto é que quando eu vi na loja... Na revista, né? É, na loja. Na livraria. Eu fiquei sem acreditar que era ela. Quando eu li Britney Spears, eu lembro direitinho. Quando eu li, eu falei... Que? Não pode ser. Aí eu fui folhear. E fiquei chocada. Fiquei... Nossa. Que isso? Então, essa realmente é... É icônica pra mim também. Tenho essa de 2023. Que vocês também já conhecem. Essa aqui. Né? Que... Todo mundo conhece também. Essa também que é bem legal. A Britney com a Mary J. Blind e a Shakira. Essa com esse photoshoot em verde. Essa que deu aquela polêmica com os peitão. E essa aqui. Que é bem, bem, bem icônica. Com a bandeira e o top americano. Ficou bem legal. É isso. Acho que é... De revista e livro é isso. E agora eu vou mostrar o que eu tenho do livro de The Woman and Me. Bom, pra finalizar, eu tenho algumas edições de The Woman and Me. Não é muita coisa. Porque eu realmente não foquei tanto em comprar tanta edição. Do The Woman and Me. Confesso. Ainda quero comprar a edição russa. E talvez a alemã. Além dessas que eu tenho. Mas assim... Vou falar pra vocês que não tá lá na wishlist desse jeito. Porque as principais eu acho que eu já comprei. E tô satisfeita. Tem a edição brasileira. Que vem com, né? Ah, como é que fala? Marca livro. Marca livro aqui, ó. Aí tem essa edição amer... Não. Essa edição... Britânica regular, ó. Que a página é comum. E aí aqui dentro tem a foto... Da Dream. Mas não tem a rosa. A rosa é só na edição americana. A minha edição americana ainda não chegou. Eu comprei. The Woman and Me. Edição limitada com as páginas rosa. Com a foto de ovo protected. Mas ela não vem com a... Com a rosa, ó. Eu sou americana mesmo. E... Mas é igual eu falei pra vocês. A minha ainda não chegou. E pra finalizar eu comprei esse aqui. The Woman and Me. Esquita Britney. Edição limitada da Inglaterra. Que também vem com... Ovo protected. Eu comprei essas. E tá chegando a faltar só a americana. Aí eu fico satisfeita. Aí quem sabe mais pra frente eu consiga a rosa. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.